E eu quero começar falando sobre três dos principais desafios que eu vejo hoje em dia dentro da área de testes de software, óbvio, falando aqui então sobre desafios que estão relacionados diretamente à carreira da pessoa que testa a aplicação. Uma coisa aqui importante para vocês é que vocês, sempre que vocês tiverem dúvidas, coloquem as dúvidas para mim nas caixinhas dos meus stories. Então toda hora que você for lá no meu perfil, pelo menos a grande parte do tempo que você for lá no Instagram, no meu perfil, que é o arrobajuliodelimazinsta, você vai conseguir ver então uma caixinha para que você possa então deixar ali a sua pergunta. E a sua pergunta vai ser respondida ou mesmo lá no Instagram ou também nos vídeos que eu faço aqui para vocês, essas aulas, para ajudar vocês a conseguirem alavancar suas carreiras, beleza? Show de bola! Quais são aí então os desafios que eu trouxe aqui para vocês hoje? São três desafios. O primeiro, oportunidade de desenvolvimento. Então pensa nesse oportunidade de desenvolvimento como sendo as oportunidades para que você seja desafiado, as oportunidades para que você consiga exercitar coisas que vão ajudar você a se desenvolver dentro do seu dia a dia, dentro do seu trabalho e vai fazer com que que você então, uma vez que você começar a se desenvolver dentro do seu trabalho, que você possa então começar a crescer lá dentro da empresa. Então esse é o primeiro desafio, é o desafio de você conseguir oportunidades dentro da empresa onde você atua ou da empresa onde você quer atuar, de se desenvolver e conseguir então aí alcançar algo que você está procurando dentro da sua carreira. Esse é o primeiro desafio, então anote aí oportunidade de desenvolvimento. Segundo desafio, conseguir salários justos, salários que estão adaptados, atualizados ao contexto que nós vivemos hoje e também as habilidades que você tem adquirido durante o decorrer da sua trajetória. Isso também é um grande desafio para a pessoa que está buscando construir a sua carreira em teste de software e também eu vejo hoje como sendo um desafio para empresas que hoje contratam pessoas que testam aplicações. Mas a gente já já vai falar também sobre esse desafio e a gente vai também poder ver algumas formas a gente conseguir lutar contra isso e conseguir superar esse grande desafio. Beleza? Segundo desafio, então, salários justos. Terceiro desafio é o fit com o objetivo. Pensa aqui na questão de o quanto você consegue adaptar o objetivo que você tem para a sua carreira à empresa ou ao papel que você está desempenhando lá dentro. Esse também é um grande desafio hoje dentro da área de testes de software. Então é esse terceiro que seria esse fit com o objetivo, ou seja, essa possibilidade de você conseguir, sabe, mesclar ali a sua vivência dentro do dia a dia da organização com o objetivo que você quer alcançar. Beleza? Vamos relembrar então? Oportunidade de desenvolvimento, salários justos e fit com o objetivo. Agora sim a gente pode entrar dentro desses três para que a gente possa discutir um pouco melhor quais são eles. Bem, primeira coisa, como eu sei que as pessoas que assistem os meus vídeos são pessoas que estão ou em migração para carreira em testes, então muitos de vocês que assistem aqui agora podem ser pessoas que estão atuando em uma outra profissão e querem vir para a área de testes ou vocês são pessoas que já atuam na área de tecnologia e estão querendo migrar para a área de testes. Então eu sei que tem um público que é esse público que está mais ou menos nessa faixa aqui, que é uma faixa dos, vamos chamar assim, daqueles que estão vindo para a área de testes. Beleza? E eu sei também que tem muitos de vocês que estão em uma outra parte aqui dessa, em outro público, que é o público das pessoas que já atuam dentro da área de testes de software e querem crescer dentro das suas profissões. Então o que eu vou fazer hoje é fazer com que ambos também recebam essa, participem dessa discussão. Beleza? Então vamos lá. Para cada um dos três desafios, então eu trago para vocês duas visões, tanto a visão de quem quer migrar quanto a visão de quem já está na área. Beleza? Beleza. Vamos pensar então aqui no desafio que é oportunidade de desenvolvimento para a pessoa que quer migrar para a área de testes. Pô, isso daqui é um negócio que é um tanto, como eu vou dizer assim, polêmico hoje em dia, né? Para você que acompanha notícias relacionadas à tecnologia, hoje em dia você vai ver que tem aí diversas iniciativas que estão trazendo pessoas para dentro da área de tecnologia. Por quê? Porque existe hoje em dia, né? E aqui, só deixando bem claro, a gente está gravando aqui esse vídeo, estando no mês de março de 2022. Beleza? Nesse momento aqui da história, a gente enfrenta um efeito que para quem é empregado é muito bacana, mas que para quem é empregador é um tanto difícil, que é o efeito de outros países contratando os brasileiros de tecnologia em massa. Tipo, meu, para grande parte de nós que estamos aqui participando, assistindo esse vídeo de alguma forma, provavelmente já ouviu falar de algum amigo que começou a trabalhar em outro país, que mudou-se para outro país ou que recebeu um contato de uma empresa estrangeira querendo contratar para trabalhar na sua empresa, não é verdade? Hoje em dia tem um monte de gente que está recebendo esses contatos. Dentro da área de qualidade de software, isso é gritante, meu, é muito, mas muito, muito gritante. Se a gente for parar para pensar assim, antes de eu me mudar aqui para os Estados Unidos, eu recebia em torno ali de uns 5, 6 convites para participar de processos seletivos por semana, ok? E desses 5 ou 6 que eu recebia por semana, eu tinha ali então mais ou menos uns 2 que eram de fora, de empresas no exterior, procurando, né, saber se eu gostaria de participar de processos seletivos nessas empresas. E os processos seletivos são processos seletivos que pagam em dólares, processos seletivos que pagam para você em dólar, para você trabalhar remoto, trabalhar, né, do Brasil, atuando para essas empresas e recebendo em dólares, o que é algo muito, mas muito bacana, mas que deixa os empresários no Brasil um tanto quanto preocupados, né? E preocupado por quê aqui? Porque dentro do mercado no Brasil, as empresas passaram a procurar muito pessoas que já têm muita experiência. E o que aconteceu? Essas pessoas que têm muita experiência começaram a trabalhar para empresas de fora, fazendo com que o Brasil ficasse um tanto escasso de profissionais que já tinham um pouco de conhecimento. E isso fez, né, indiretamente com que o movimento acontecesse, que é bom para as pessoas que estão começando agora, que é, tem algumas empresas que já perceberam esse movimento, né, essa escassez de profissionais sêniores, e começaram a fazer diversas coisas, diversas iniciativas. Uma dessas iniciativas é a iniciativa de promover treinamentos internos. Então, vou dar um exemplo para você. Eu pego lá uma empresa X, que quer contratar QWays, mas que procurou muito no mercado de profissionais que tinham ali uma certa senioridade, mas que já estavam empregados ou que estavam trabalhando para empresas de fora. Então, oferece para essas pessoas uma espécie de um cursinho rápido. Então, tem lá um curso rápido de 7 dias, de 14 dias, e aí o profissional que está querendo migrar para a área de testes vai lá e participa desse cursinho, que é administrado pelos próprios profissionais da empresa, e aí a empresa fica observando as pessoas, observando cada uma dessas pessoas que está fazendo esse cursinho rápido. E aí, no final, a pessoa que mais se destaca recebe ali um convite para conseguir, então, trabalhar naquela empresa. Isso é algo aí que acontece hoje em dia, dado esse desafio que era, então, para as empresas lutar para conseguir contratar profissionais mais experientes. E olha só que louco isso. Para cada um de vocês que está aqui assistindo esse vídeo, e que antes tinha como sendo um grande desafio, dado que você se preparou bastante, entrar para a área de testes, hoje em dia, se você se preparou muito para entrar para a área de testes, para trabalhar como sendo alguém que testa aplicações, hoje em dia, você já tem esse grande desafio sendo reduzido, então, sendo resolvido pouco a pouco. Ainda não é o melhor dos mundos, mas ele já começou, então, a ser tratado. Eu sempre gosto de falar de pontos de dor. Esse ponto de dor começou a ser remediado, o que faz com que hoje você, que está começando na área, ainda viva, assim, um desafio, mas um desafio que está progressivamente sendo reduzido. A chave aqui, e aí eu volto aqui para vocês para dar a dica relacionada a esse desafio, é o seguinte. Você está querendo migrar de carreira? Está querendo ir para a área de testes? Estou, Júlio, eu sou analista de suporte. Nossa, analista de suporte, se eu for pensar nos meus alunos que conseguiram alavancar suas carreiras, eu posso dizer para você, analista de suporte é um cargo, assim, que, meu, tem uma facilidade muito grande em migrar para a área de testes quando se prepara muito bem. Então, a pessoa vem, se prepara muito bem, já está com um pezinho na tecnologia, consegue migrar com uma facilidade gigantesca. Então, esse é um dos pontos. Mas, também, pessoas que não estão na área de tecnologia em si, por exemplo, eu tenho alunos que são veterinários, tenho alunos que são advogados, tenho alunos que eram da área comercial e que conseguiram migrar para a área de testes. Então, tem muitas áreas que conseguem migrar para a área de testes. Por quê? Porque se preparam muito bem. Essa é a sacada. Você tem que se preparar muito bem para que você consiga, então, ter uma oportunidade de migrar para a área de testes e aproveitar essa grande onda desse tratamento, dessa dor que é o desafio de não conseguir ter uma facilidade do primeiro emprego. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Outra dica que eu dou para você é a seguinte. Tenha uma rede de contatos. Quando você tem uma rede de contatos, a gente consegue fazer com que a rede de contatos fortaleça essa sua transição. Vou dar um exemplo para você. Tem um aluno meu que tem um conhecimento muito grande como analista de suporte. Esse meu aluno, tendo esse conhecimento gigantesco, já está atuando há mais de seis anos dentro da área de análise de suporte. E ele poderia muito bem, ele ouviu falar sobre um amigo que conseguiu migrar e teve uma alavanca de carreira, e esse amigo dele falou, olha, vai lá, investe em você e se prepara para que você possa conseguir. Ele começou a estudar comigo e estudando comigo, ele aprendeu mentalidade em testes, aprendeu técnicas de teste, fez um nivelamento em Java e SQL, ele aprendeu sobre técnicas de revisão, sobre como identificar o que testar, aprendeu testes de API e aprendeu testes web. E aí, o que aconteceu? Uma outra aluna que também conseguiu alavancar a sua carreira, ela deixou, está no processo ainda de deixar a empresa atual. E aí, o que ela fez? O que eu fiz? Sabendo que ela está deixando a empresa atual, eu conectei os dois. Então, a rede de contatos, ela é muito importante para que a sua rede possa identificar essas oportunidades. eu conversei com ela e disse e falei sobre ele, eu conversei com ele e falei sobre ela, a gente criou um grupo e os dois estão conversando para que possa acontecer, porque para ela que está deixando a empresa atual para ir para uma outra empresa, encontrar alguém para substituir, ela é ótima, sensacional. E para ele que está querendo fazer a migração para a área de teste de software, é ainda melhor, porque ele consegue, então, substituir ela ali e até ganhar um treinamento numa transferência de conhecimento mais rápida. Então, todo mundo ganha. O que acontece é ter uma rede de contatos forte. Então, eu dei duas dicas. Um, prepare-se, tá bom? Prepare-se para se tornar um QA. Dois, tenha uma rede de contatos forte. Isso também ajuda muito você a conseguir chegar onde você quer chegar, beleza? Aí é o seguinte, eu falei para vocês que a oportunidade de desenvolvimento é um desafio. E falei agora há pouco sobre quem está migrando de carreira. Mas também tem um desafio para quem já está na área. O desafio para quem já está na área é o seguinte, existem, hoje, para quem já está na área, vocês vão ver o seguinte, vocês vão ver que existe um monte de ferramentas que estão surgindo. Tem um monte de ferramenta, tem um monte de biblioteca, tem um monte de técnica, de estratégia, que está surgindo. E aí, a pessoa que está atuando no mercado já, ela tem uma certa dificuldade de oportunidade de conseguir ser desafiado, desafiada, no ponto de conseguir, sabe, conseguir evoluir a sua carreira dentro da empresa atual. Isso é um problema hoje, é um grande desafio, né? Muitos de vocês que assistem esse vídeo falam assim, ah, Júlio, hoje eu atuo em uma empresa e eu fui contratado lá, por exemplo, para automatizar testes. Só que até hoje não automatizei nada. Júlio, eu fui contratado por uma empresa para conseguir ali então trabalhar com uma ferramenta X. Eu cheguei na empresa e isso não está acontecendo. Ô, Júlio, eu estou atuando em uma empresa Y e eu sei que hoje em dia tem a ferramenta A, B, C, D, E que está aí, né? Como vou dizer assim, em destaque no mercado. Só que eu não tenho oportunidade de implementar isso lá. É um desafio, é um mega desafio, né? Outro desafio também está relacionado, para quem já está trabalhando na área, está relacionado a usar práticas adequadas. Às vezes você vai na empresa e a empresa está, por exemplo, estabelecendo um processo que eles chamam um processo de BDD, só que esse processo de BDD não tem nada de BDD. Na verdade, é uma má compreensão, sabe, da prática e lá eles estão ensinando você e trabalhando com você usando uma prática inadequada. Estão entendendo? Isso também é um desafio. Por quê? Porque é grande, como eu sempre digo para vocês nos vídeos, grande parte das pessoas que atuam em teste de software não procuram entender sobre as suas raízes, sobre as suas bases, sobre a definição, o termo que está utilizando. As pessoas não procuram sobre isso, entendeu? E isso impede você de conseguir alavancar a sua carreira. É como se você está subindo na sua carreira e de repente colocam uma coisa aqui no meio que trava. Entendeu? Então é extremamente importante que a gente consiga entender duas coisas aqui, tá? Contra esses dois desafios que eu mencionei aqui sobre a perspectiva de oportunidade de desenvolvimento. A dica para você é a seguinte, por mais que a sua empresa não tenha a oportunidade de implementar uma ferramenta nova ou de implementar uma prática adequada corretamente, o que você precisa fazer? Você precisa se preparar. Sabe por quê? Porque se o mercado mudou e presta muita atenção nisso, porque é o seguinte, às vezes a gente está em uma empresa e a gente está lá usando práticas inadequadas e ferramentas desatualizadas. Sabe o que acontece? A gente fica lá e a gente esquece da nossa carreira. A partir do momento que você esqueceu da sua carreira para viver o sonho de um empresário, e isso é muito profundo, veja só, na relação de funcionário e empregador, a gente tem aqui duas coisas, um, o empregador, que está lá vivendo o sonho dele, é o sonho da sua própria firma, da sua própria empresa, está lá vivendo o sonho dele. Então o que ele faz? Ele quer o máximo para conseguir lucrar e conseguir viver o sonho dele. E a gente tem um outro lado, que é o lado do empregado, que somos nós, entendeu? O nosso lado é assim, a gente está querendo se preparar para ficar o tempo todo atrativo ao mercado para conseguir alcançar as melhores oportunidades. Tem vezes que você que está aqui, que deveria estar com os seus dedos bem para cima e se mexendo de tanta vontade de aprender as coisas, você faz isso daqui, você se fecha e você passa a deixar aqui o empresário viver e a sua vida está aqui, fechadinha aqui numa caixinha. E o empresário está aqui, está vivendo, está vivendo, está vivendo, ele está crescendo, está crescendo, está crescendo e você está aqui, embaixo parado. E aí um dia ele percebe que você não serve mais para os objetivos dele, ele vai lá e te dá um pé na bunda. E aí o que acontece? Quando você tenta voltar para o mercado, o mercado não te aceita mais. E a partir do momento que o mercado não te aceita mais, aí jovem, é o momento que você e a sua família choram. Por quê? Porque você não estava preparado para os desafios que viriam depois. E eu sei que isso é um papo bem profundo e bem doloroso para alguns de vocês, mas vocês precisam ouvir isso. Você não pode deixar com que a empresa dirija a sua carreira. Você precisa estar o tempo todo buscando conhecimento para que você continue crescendo e que algum dia, se por acaso, os planos da empresa não forem os seus planos, que vocês possam simplesmente desfazer os laços. Porque é super normal que vocês desfassam os laços quando os seus objetivos não batem com os objetivos da empresa. Entendeu? Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, se você percebe que tem alguma ferramenta de mercado, alguma prática que está sendo adotada e que é incorreta, vai lá e estuda, sabe? Vai lá e estuda essas ferramentas, essas práticas, etc. Para que vocês possam, então, conseguir estar o tempo todo preparados para aquilo que vocês precisam, sabe, alcançar. Beleza? Então lembre-se disso. Continuem se preparando, continuem buscando, mesmo que não tenha oportunidade na empresa, porque isso é um grande desafio em teste de software. Continua buscando você mesmo para que você esteja preparado ou preparada para aquilo que vai surgir no seu caminho como sendo grandes oportunidades na sua carreira. Beleza? Então continue estudando e praticando por fora. Não precisa ser dentro da empresa, pode ser por fora e está tudo bem. Está bom? Show de bola. Vamos lá então para o nosso segundo grande desafio. Salários. Para quem está querendo migrar para a área de teste de software, um grande desafio é o seguinte, é você conseguir ter um salário justo com relação às habilidades que você tem. Hoje em dia, o que acontece? Há empresas que padronizam o valor que o profissional vai receber. Ela padroniza o valor que o profissional vai receber. Então, quando você chega para fazer uma determinada entrevista, eles falam o seguinte, uma vaga para você que está em transição, você vai ganhar X. Isso é um desafio porque tem empresas que priorizam isso. E aí você levanta a mão e fala, não, mas eu estou estudando bastante, eu sei fazer A, sei fazer B, sei fazer C, sei fazer D, sei fazer E. Eu já entendo muito sobre as coisas que você está propondo na sua vaga. Eu me preparei para buscar isso. Eu me preparei para buscar essa oportunidade. E aí a empresa, ela simplesmente não leva em consideração isso. Isso pode acontecer na sua carreira, isso pode acontecer na sua trajetória. É um desafio, por quê? Porque as empresas, elas têm que fazer um investimento em você, que é acreditar que você pode vingar, que você pode, sabe, dar bom, funcionar dentro daquela determinada organização. Isso é um desafio? É um desafio. Só que eu convido vocês a pensarem para um outro viés, que é o viés da oportunidade. Hoje em dia, quando você tem um pouco de experiência, esse pouco de experiência já abre para você outras portas. Vamos dizer que você se preparou muito para entrar para a área de testes. E você, quando você vai entrar para a área de testes, o seu salário, ele está um pouco abaixo do que você imaginava que você fosse receber. Você entra naquela determinada organização, aplica o máximo que você aprendeu, aprende o máximo que você puder obter ali dentro, e você vai perceber que vai chegar um momento, sei lá, três meses, seis meses depois, que o conhecimento que você tem vai ser muito atrativo para outras empresas. É um momento que você tem que ter uma conversa sincera e franca com a empresa onde você atua. Você vai dizer, olha, já faz seis meses que eu estou aqui, que eu estou atuando, eu estou tendo um desempenho satisfatório e aí é muito importante que você realmente tenha um desempenho satisfatório. Eu estou tendo um desempenho satisfatório, entretanto, eu estou recebendo um salário que está incompatível com o quanto o mercado está me pagando. E aí você vai ter uma conversa franca com essa empresa. E se essa empresa for uma empresa que entende e que está disposta a conseguir ter uma conversa franca com você, você vai poder ter um aumento salarial dentro dela. Se esse não for o caso, você vai poder ter outras empresas que vão poder, então, te oferecer oportunidades melhores. Entende? Então, é um desafio, mas como que você lida com esse desafio? Abrindo mão um pouco daquele salário super alto que você gostaria de ter, para que você tenha um salário que seja um salário pelo menos justo para que você possa começar. E aí, depois, quando você obter a experiência necessária, você conversa sobre a forma com que você tem de conseguir melhorar os seus ganhos. É extremamente importante, e essa aqui é a dica, que você seja aberto a conversar sobre a sua remuneração com os seus empregadores. tem muita gente que não tem coragem de falar sobre remuneração. Você tem que falar sobre remuneração. Você tem. Então, escreve aí. Eu tenho que falar sobre remuneração com os meus líderes. Você tem que falar. Porque se você não falar, as coisas vão ficar meio no ar. E quando elas ficam meio no ar, geralmente tendem a ficar ruim para você, bom para a empresa. Entendem? Eu estou aqui pensando em vocês. Vocês precisam crescer. Se vocês precisam crescer, você tem que ter essa abertura com a empresa. Beleza? E se a empresa não te dá essa abertura de discutir abertamente sobre remuneração, talvez seja aí uma dica de que você precisa dar uma olhadinha no mercado. Beleza? Já para você que trabalha na área, tem alguns outros desafios. São eles. As empresas têm um desafio grande hoje a lidar. Tá bom? Qual que é esse desafio? É um desafio de conseguir pagar um salário justo para um profissional sendo que existem empresas pagando em dólar para eles. Então você faz lá uma entrevista e você vai receber um salário no Brasil que ele é, sei lá, vamos dizer que você vai ganhar 6 mil no Brasil. Só que daí a empresa de fora vai lá e paga para você 2.500 dólares, por exemplo, para que você possa trabalhar na sua casa mesmo. O valor, se vocês forem depois que você tira os impostos e etc., pode ser que ele seja muito, mas muito, mas muito maior do que o salário que as empresas no Brasil estão pagando. Pelo que eu tenho acompanhado, isso ainda não conseguiu ser resolvido. Isso ainda não conseguiu ser um assunto, sabe, já estabelecido, já resolvido. Mas as empresas têm essa dificuldade. Já para você, esse desafio acaba se tornando uma questão de talvez uma oportunidade para você, que é uma oportunidade para que você possa discutir sobre remuneração com as empresas que estão na sua lista de empresas a serem, sabe, na lista das empresas que eu gostaria de trabalhar em algum momento. Então, se você hoje está atuando dentro de uma empresa e você recebe, você participa de um processo seletivo e recebe uma oportunidade, uma oferta de trabalho que te dá um salário que é muito, mas muito maior do que a empresa onde você está, novamente você vai ter que ponderar. Dentro dessa empresa que eu ainda estou feliz, ainda é algo que me ajuda a continuar a minha progressão dentro dessa carreira, sim, eu tenho uma proposta aqui em mãos que é uma proposta de salário para atuar em uma, sabe, em uma outra empresa, uma empresa onde eu vou receber um valor bem maior, né, e vou ter algumas outras oportunidades. E a empresa atual? Eu gosto demais de trabalhar aqui, né, eu tenho aqui alguns objetivos de carreira que eu gostaria muito de, sabe, de realizar aqui dentro da organização, mas eu vejo que o meu, sabe, que hoje em dia o meu salário, ele é um salário que ele está defasado com relação ao mercado, né, dado que, e isso é algo que as empresas precisam começar a pensar. Eu gostaria de ter um aumento aqui no meu salário para que eu possa então ficar equivalente ao que o mercado hoje me oferece. Não dá para que a gente possa, sabe, comparar um salário em dólares com um salário em reais. Isso é realmente muito difícil. Mas dá para que você possa, pelo menos, conversar com a empresa para que ela te pague um valor mais justo que faça com que você ainda assim se sinta motivado a continuar atuando dentro dessa empresa. Está entendendo? Então você precisa falar sobre essa questão de salário. Outra questão aqui é o seguinte, após essa grande crise que nós vivemos atualmente, uma coisa que mudou muito foi que as empresas de tecnologia elas passaram a contratar muito pessoas para trabalhar remoto. E aí se você for parar a pensar, isso foi um grande desafio para as empresas. Por quê? Porque elas acabaram, porque elas acabaram por ter empresas, por exemplo, no interior de São Paulo, por exemplo, que pagam um salário X. E a empresa da capital que paga um salário X vezes 3. E aí a empresa da capital recruta pessoas do interior. Recrutando pessoas do interior elas falam, olha, quanto você recebe hoje? Eu recebo X. Ah, aqui eu te pago 3X. Então a pessoa que está lá no interior ela olha para a empresa da capital e consegue então ter um salário muito maior. Entende? Então, novamente, você precisa ter um papo aberto para a empresa e dizer, olha, na empresa da capital está me oferecendo 3X mais. E a empresa do interior vai falar o quê exatamente? Não tem muito o que falar, estão entendendo o que eu quero dizer? Mas uma coisa que ela precisa é entender que o cenário durante crise ou pós-crise mudou muito a questão da valorização do funcionário. então um caso como esse é ou ela se adaptar ou você entender que você tem grandes outras oportunidades que estão à sua disposição. Entende? Mas você precisa expressar isso e conversar sobre isso de uma maneira mais aberta para que as empresas comecem a olhar e entender que você merece um salário que você profissional de qualidade está com um salário defasado. Beleza? Então, outro ponto aí. E outra coisa é assim, outro desafio que a gente tem e que você pode novamente usar como sendo uma oportunidade de crescimento é você que está lá no interior dos estados começar a procurar oportunidades em empresas que estão mais na capital porque essas empresas já têm políticas de salário maiores, entendeu? Isso pode te ajudar na busca por um salário maior que vai fazer com que você consiga melhorar a sua remuneração e ter um salário mais justo. E agora a gente vai para o último aqui, para o último ponto que é o fit com o objetivo. Para quem está migrando de área tem um desafio que é o seguinte, algumas empresas não estão bem preparadas para ajudar você dentro do percorrer da sua carreira como sendo alguém que testa aplicações então a empresa meio que não consegue te preparar receber você e te preparar para que você possa atuar dentro da empresa e tenha uma linha de crescimento lá dentro. É importante que você tenha perto de você pessoas que te ajudem a conseguir melhorar alinhar ajustar a sua carreira sabe? O seu caminho rumo a conseguir melhorar as suas atividades como sendo um QA a sua carreira em si. Então tenha amigos que já estão na área de testes para ajudar você a conseguir entender qual é o seu próximo passo dentro da sua carreira. tenha mentores tenha uma rede forte de pessoas que estejam próximos a vocês te falando olha o seu próximo passo pode ser esse daqui ou pode ser esse daqui ou pode ser aquele outro lá porque às vezes e isso é um desafio volto a dizer dentro da empresa a empresa não sabe como te ajudar a conseguir percorrer trilhar a sua carreira em testes de software beleza? Então lembre-se disso aí é muito importante que você construa essa rede para que você consiga entender quais são os próximos passos e não dependa apenas de uma empresa te dizer para onde você tem que ir tá bom? E aí para finalizar falando sobre esse desafio do FIT com objetivo para as pessoas que já atuam na área o que acontece? Às vezes você já está na área e você tem um desejo de evolução na sua carreira você atua hoje como pleno e quer ir para sênior você atua como sênior e quer ir para lead sabe? Você está como lead e quer ir para manager você tem um desejo de crescimento só que acontece a empresa não tem políticas já estabelecidas de como fazer esse crescimento esse é um desafio também a minha dica para você é a seguinte ao invés de você esperar que a empresa vá lá e construa isso para você vai lá você e estrutura qual é o caminho que você acredita que pode fazer dentro dessa empresa para ajudar a empresa a crescer mas ao mesmo tempo que você também cresça então é extremamente importante que você tome as rédeas da sua carreira e que você fale assim olha empresa eu quero crescer para um próximo nível a gente não tem uma política estabelecida não tem problema está aqui eu criei um plano de ação que é o plano de ação que eu gostaria de seguir para que eu possa avançar para o próximo estágio dentro da minha carreira talvez nesse momento a empresa fale assim desculpa não vai ser aqui que você vai conseguir isso ou você fica aqui porque ou você fica aqui e fica do jeito que você está ou então a porta da casa ser ventia isso pode acontecer também muitos casos já aconteceram de acontecer esse caso que eu diria mais extremo tudo bem hoje em dia tem diversas outras empresas que vão ter oportunidades para vocês então é uma questão de você meio que acordar e dizer assim eu preciso pensar na minha carreira também ou você estrutura um caminho para você dentro da empresa ou você estrutura um caminho para você em outra empresa mas o que tem em comum aqui dos dois você tem que estruturar alguma coisa sem a estrutura fica super difícil de você conseguir vencer tá bom beleza vamos fazer um resumo aqui então para que a gente possa finalizar aqui esse nosso vídeo de hoje três desafios da área de teste de software são eles um oportunidade de desenvolvimento dois salários justos três fit com o seu objetivo olhando por duas perspectivas que é a perspectiva da migração de carreira e a e a perspectiva de quem já está na área a gente tem alguns desafios para quem quer migrar e está falando sobre oportunidade de desenvolvimento um dos desafios é conseguir o primeiro emprego mas a gente já viu que hoje em dia você tem algumas oportunidades de conseguir fazer isso de uma maneira um pouco mais simples se você tiver a rede de conexões forte e tiver também ali a preparação adequada para a sua carreira outra coisa sobre os salários geralmente é difícil você conseguir encontrar um salário que está justo às suas habilidades entretanto escolha se esse for o seu caso escolha ter um salário que seja pelo menos justo para aquilo que você considera como sendo bom para a sua vida naquele momento ganhe experiência e depois disso discuta com o seu empregador ou com outras empresas a possibilidade de você migrar para uma outra empresa e conseguir ter um salário mais adequado beleza e terminando aqui então sobre a perspectiva de quem quer migrar é um desafio que as empresas hoje saibam preparar os que o ex para ajudá-los a conseguir progredir na sua carreira se esse for o seu caso lembre-se uma rede forte ou um mentor ou pessoas que possam te ajudar a você conseguir saber qual é o seu próximo passo vai fazer com que você supere esse desafio falando para quem já está na área o desafio aqui que você tem de desenvolvimento é conseguir trabalhar com outras ferramentas ou trabalhar com práticas adequadas de Q&A não espere que a empresa se ajuste vá lá você e procure oportunidades de aprender mais para que você esteja preparado para o mercado quanto a questão de salários procure saber se o salário que você tem hoje é adequado caso contrário procure outras empresas porque hoje em dia dada essa questão do remoto que é muito comum hoje em dia você pode ter oportunidades em grandes empresas que vão te pagar salários mais adequados mesmo se você mora no interior de algum estado onde geralmente as empresas são menores e pagam menos você pode trabalhar da sua casa para uma empresa que é maior e para a gente finalizar aqui o desafio relacionado ao objetivo de carreira que você quer crescer você quer melhorar quer melhorar em salário quer melhorar em conhecimento se a empresa não fornece para você isso você tira de você a ideia de como estruturar o seu caminho para ir avante e com isso você segue aquele fluxo alinha com a empresa segue aquele fluxo e melhora o seu posicionamento se a empresa não se adequa a essa questão de você definir como chegar no próximo passo pense em outras empresas que podem te trazer esse benefício também beleza? foi um prazer estar com vocês hoje aqui em mais esse vídeo e a gente se vê numa próxima oportunidade aqui falando sobre testes e estratégias de como fazer com que você consiga alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30% muito sucesso e até a próxima tchau tchau pessoal